Olá, meu nome é Osana e por muitos anos eu exerci a atividade de docência paralelamente ao meu trabalho principal. Os motivos pessoais eu decidi parar de lecionar, porém eu tinha uma inquietação muito grande que era o desejo de contribuir com o desenvolvimento de outras pessoas por meio do meu conhecimento e experiência. Foi então que descobri a mentoria. Me candidatei em um grupo do Facebook para desenvolver mentoria online. Posteriormente, eu passei a coordenar um programa de voluntariado na empresa onde trabalho, onde os voluntários são os nossos colaboradores e os beneficiados são ONGs e escolas públicas. No ano passado, surgiu o desejo de ofertar um programa de mentoria de orientação profissional de jovens e adolescentes do ensino médio de escolas públicas, onde eles recebem seis horas de mentoria online individual e como resultado, eles têm que desenvolver um projeto de vida com metas SMART para 2, 5 e 10 anos. Os mentores voluntários são colaboradores da instituição de trabalho e de uma instituição parceira. Eu estruturei o programa, escrevi o manual do mentor e capacitei os 95 candidatos a mentores. Após cada sessão, eles precisam preencher o diário de bordo, que é um relatório, com atividades desenvolvidas, as tarefas e progresso do mentorado. Hoje temos 94 estudantes passando pela mentoria. Além do manual do mentor, eles recebem também uma ficha com informações sobre estudante e um vídeo sobre projeto de vida. Em maio deste ano, eu conheci a Global Mentoring Group e me inscrevi para a tripla certificação, visando me aprofundar no tema e dar maior credibilidade ao projeto. Foi então que eu descobri que meu propósito é inspirar pessoas a perseguirem e transformarem sonhos em realidade.